As forças de segurança de Israel mataram a tiros três palestinos que realizaram um ataque simultâneo com faca e uma arma automática perto do portão de Damasco, uma das entradas para a cidade antiga de Jerusalém, no qual um agente da polícia de fronteiras também morreu. Um porta-voz da polícia israelense informou que além das vítimas fatais, o ataque deixou vários feridos. E segundo as autoridades locais, foram dois incidentes separados. Em um deles, os autores da ação dispararam contra um grupo de agentes e em outro, um agressor fez um ataque com faca, onde a policial foi ferida e não resistiu às lesões. A polícia israelense investiga a relação de um quarto palestino com um ataque, que ficou ferido e foi levado para o hospital. Este ataque se enquadra na onda de violência que começou em outubro de 2015, quando 259 palestinos e 43 israelenses morreram, além de quatro pessoas de outras nacionalidades, em agressões como esta. Obrigado.